Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas ao vivo. Esta é uma emissão algo especial, porque em ano de lançamento do mais recente Barca Velha, o Barca Velha 2011, nada melhor do que falar do vinho com o nome da quinta onde é produzido o Barca Velha. A Quinta da Leda, propriedade da Sogrape, fica situada em Almendra, no Douro Superior, já para lá de Vila Nova de Foscoa. E é desta Quinta da Leda que saem, de facto, as uvas que dão origem ao famosíssimo e ao mítico Barca Velha. O Barca Velha é produzido aqui desde que houve uma separação, por questões de negócio e por questões de família, uma separação entre Francisco Olazabal, um dos descendentes de Dona Antónia Adelaide Ferreira, e a Casa Ferreirinha. Francisco Olazabal trabalhava na Casa Ferreirinha, que é a propriedade da Sogrape, que detinha a Quinta do Valmião, onde, desde sempre, o Barca Velha foi produzido. Aliás, Barca Velha era o nome de um local específico na Quinta do Valmião. Quando Francisco Olazabal adquiriu para si próprio, para a sua família, a propriedade plena da Quinta do Valmião, desligou-se também da Ferreirinha, e, portanto, como a Sogrape era proprietária da Ferreirinha e logo da marca Barca Velha, foi necessário à Sogrape encontrar outro local para continuar a produzir o Barca Velha. Portanto, o vinho continua a ser o mesmo, mas o local, as uvas, é que passaram a vir de outro sítio. E esse sítio é esta Quinta da Leda. Esta Quinta da Leda é colheita de 2009, é produzido com Tóriga Nacional, Tóriga Franca e Tinta Rorix, tem 14,5% de álcool, e é, digamos, depois do Barca Velha e do Reserva Especial, é o vinho de Tóriga Produzido nesta Quinta. Depois também há o Legado e o António Adelaide Ferreira, mas são vinhos que não são produzidos regularmente, portanto, enquanto que o Quinta da Leda é, de facto, uma produção mais ou menos regular. E eu diria que o Quinta da Leda ainda não é um vinho, só não é um vinho mítico com o Barca Velha, exatamente porque vive um pouco à sombra, e todos os outros vivem na sombra do Barca Velha. Mas este vinho, de facto, é tão bom que até é difícil falar dele. Este vinho é de 2009, está aqui com uma juventude, com uma frescura, com uma pujança, esta concentração de cor absolutamente fantástica. O aroma é intenso. Não é bom que o vinho é espiritualizado, é pujante, é amplo, mas revela uma delicadeza, um final tão suave, tão delicado, de facto, que é difícil até, o vinho é tão bom que até é difícil descrevê-lo. É um vinho para durar anos e anos e anos. É claro que não é barato, não poderia ser. Contem para cima de, muito para cima de 35 euros, eu já ouvi até mais de 40, que é um claro exagero, mas o vinho, de facto, é daqueles vinhos que vale cada cêntimo, cada euro que damos por ele e é para beber e só beber e apreciar até à última gota. É um vinho absolutamente extraordinário que eu me dispenso de adjetivar mais porque, quanto mais eu falar, mais atrapalho aquilo que, de facto, este vinho é e tudo aquilo que este vinho merece. Portanto, longa vida ao Barca Velho e à Sogrape e à Casa Ferreirinha e a este Quinta da Leda que eu recomendo absolutamente. Top! Um abraço! Um abraço!